Bom dia, Duma Meia Dois. Bom dia, pessoal. Bom dia, Giovanni. Tudo bem? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Pessoal, vamos lá. Bom dia, ontem, ontem, olha que não tem nem tanto tempo, eu passei uma pássima para casa. Vocês fizeram? Quando parece, então... Voltar. Ah, Téo. Pássima. 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 E o como? É? Mas você sabe, Théo, que vocês não colaborarem, eu irei fazer a mesma coisa. Vou dar a prova aqui junto com cada plataforma. A meia 1 não tá precisando, não. Vamos lá. Deixa eu dar uma olhada aí, ó. Ó, na geral, você. Você tem mais um pouco. Mais um pouco na outra coisa. Você tem mais um pouco na outra coisa. Você tem mais um pouco na outra coisa. Você tem mais um pouco na outra coisa. Então, você tem mais um pouco na outra coisa. Você tem mais um pouco na outra coisa. Vou dar uma coisa para você. É, eu tenho mais um pouco na outra coisa. Você tem mais um pouco na outra coisa. mas tá só pra fingir se fez alguma coisa mas o que era pra escrever mesmo todos os livros em branco então, pessoal, vamos fazer silêncio corrigir o bebê que vocês não fizeram e participar da aula, tá? vamos lá, página 84 sem conversa, vamos lá classifique as palavras bem sacadas de acordo com a posição da sílaba tópica vocês vão dizer que é oxítona para oxítona ou para oxítona muito fácil não se fabrica mais o famoso fuxismo fabrica, qual é a classificação? para oxítona, muito bem foi isso olha que fácil a pronúncia a pronúncia pessoal a pronúncia da palavra da letra B é a mesma pronúncia da palavra da letra A? não qual é a pronúncia? aquela fábrica agora a palavra recebe um acento agudo pro paroxítona pro paroxítona muito bem letra C lá estima-se a terceira derrota consecutiva do time no campeonato lá estima-se lá estima-se paroxítona foi uma lástima o desempenho do time no campeonato pro paroxítona paroxítona tudo bem número 3 de que forma podemos distinguir o significado dos pares de palavras da atividade anterior? através do acento gráfico, né? que indica a sílaba tônica da palavra indica também que elas possuem significado diferente de pronúncia também diferente pronúncia diferente então, ó por meio o acento da acentuação gráfica pois o acento indica a sílaba tônica a pronúncia e a distinção de significado das palavras bom, o acento ele indica tudo isso, né? ele oi? ele indica a diferença entre as palavras de pronúncia de significado tá conseguindo enxergar, Sandro? pode pode número 4 leia em voz alta a manchete a seguir Péu, lembra-me essa manchete do número 4 o colega pronunciou de forma correta ou incorreta a palavra é recorde ou recorde? o que vocês acham? eu acho que é recorde quem acha que é recorde? quem acha que é recorde? e quem acha que é recorde? embora muitas pessoas pronunciem recorde o correto é como ele falou recorde, tá? então a sílaba tônica é no cor recorde letra A qual é a sílaba tônica da palavra recorde recorde e aí quem pensou que fosse recorde naturalmente colocou o Ré, né? mas não é essa palavra é classificada como? recorde quem pronuncia corretamente recorde paroxítona agora quem pronunciava recorde provavelmente marcou troparoxítona eu falei os nomes de sílaba eu falei ah meu Deus eu falei eu falei já são nomes de sílaba? agora posso falar? número 5 classifices monossílabos destacados nos provérbios abais lembrava que monossílabos são palavras que possuem uma única sílaba. Se a caracuça servir, urge-a. A é o monossílabo átono ou tônico? Tônico? Lembrando que a diferença de monossílabo átono para tônico é que o tônico sozinho tem significado próprio. O átono não. Átono. Os dois são átonos, né? Sem ver cara, não vê coração. Tônico ou átono? Tônico. Tem alguém copiando em cima do monossílabo? Não. Perdido por um, perdido por um cênico. Aí são três monossílabos destacados. E aí? Não. Não. São tônicos ou átonos? Quais que são tônicos ou átonos? Qual que não é? Olha só. Esse um aí, pessoal, não é artigo indefinido. Se fosse artigo indefinido, seria átono. Mas aí, ó, perdido por um, perdido por cênico. É numeral. Então, esse um e cênico são tônicos. Tá? São tônicos. Já o corpo é átono. Então, nós vamos colocar assim, ó. Um e cênico são tônicos. Oi? E por... Vou até destacar para não parecer uma palavra qualquer. Um e cênico são tônicos. E por... Destaquem aí também ou então coloquem aspas. É átono. Sacubazinho não para em pé. Vocês devem escutar bastante esse provérbio, né? Da mãe, da avó, do pai. Né? Em e pé. Em e a manuquila do átomo ou tônico? Em e a manuquila do átomo ou tônico? Átomo. E pé? Tônico. Tônico. Tem que especificar, né? Porque aí são dois. Tem. Oi? Oi? É, você é errado. Monossílabo. Preparado o que é que é? Aham. Então, foi com essa página, está ganhando rapidinho. Tia, está escrito mon... Oi? Tia, está escrito monossílabo. Sim, monossílabo. Monossílabo, a palavra de uma sílaba. Pessoal, então a unha foi corrigida, mas... Agora, olha só, quando... Prestem atenção. Ao voltarem do recreio, vocês farão as últimas páginas que faltam para concluirmos o módulo 3, que vai dar paz no 96 a 100. Vem na aula. Pode me descer. Tia, recreio? Recreio. Tá bom. Vou colocar, não. Só um minutinho. Pessoal, vou interromper aqui a aula. Vamos dar uma paradinha para o recreio. Tá. Até o acabou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.